Fala Players, trazendo hoje Lumberjack Attack O cara ele vai atacando no automático Tô matando um bicho estranho pra caramba Tô com 3 de ouro Agora um bicho mais estranho ainda Um X-Mioca Gold comprou upgrade Rubi dá um boost Cristal Summoning Upgrade Relix Tá, vamos então dar um upgrade aqui Na verdade nós não temos ouro Precisa de 10 de ouro aí pro primeiro Não temos ainda Mas nós compramos aquele menu ali pelo menos Matando uma chave Lumberjack Attack Cogumelo de ponta cabeça Acho que não dá pra dar um upgrade aqui Real Lumberjack vai curar ele né Aquele negócio ele vai curar ele Agora a gente precisa de mais 10 aí de ouro Tá, agora a gente pode vir aqui Beleza, agora a gente precisa de uma quantidade maiorzinha de ouro Então a gente vai ter que juntar a 100zinho agora né Que eu acho que vai levar um tempo O maniador tá meio morrendo ali esse negócio não vai curar não O que que é isso aqui velho Mas quando eu clico aumenta a porcentagem ele mas não sei o que que é Aquele bicho ele era pra curando a gente Aquele bicho ele era pra tá curando a gente Será que eu tenho que gastar? Acho que ele cura de tempos em tempos Dá pra voltar a wave não? Tem jogo que dá O ganhador vai morrer mano Ah se eu ficar clicando as machadadas são mais fortes Morreu Voltou da wave 1 mas Voltou com o pre-grade Terceit Agora uma cobra Agora a gente sabe que clicava mais rápido ainda Um jogo bem lento aí pelo menos de início Os bicho não solta o dinheiro não Engraçado as animações Engraçado as animações Engraçado as animações 72, outro suco 72, outro suco Quase sim, vamos lá Boss, da outra vez não chegamos aqui não Viper Hydra Tamo ganhando Ganhamos o Money Só melhorou o machado Mas então é isso players, esse foi Lumberjack Attack Valeu, falou e até mais